Música Aqui quem manda é o Corinthians, aqui é nossa casa, quem dita o jogo aqui é nossa A gente compete pra caralho dentro e fora de casa, mas em casa meu irmão, ninguém pode ser mais do que não na vontade A gente vai competir e bora, vamos ganhar os três pontos aqui, bora Música 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 Música